A Immortals definiu seus novos jogadores, após a saída de KNG, Henrique e Lucas, SHZ e Destiny fizeram um período de testes e apenas Destiny vai continuar na line. Horvick estava esperando seu visto, já está com tudo resolvido e deve se juntar ao time em breve. E o último jogador será o ZQK, que recentemente saiu da Ghost e estava atuando na Merciless no Brasil. No último update da Valve, a principal mudança foi a redução de 100 dólares nos preços do revólver, que agora custa 600, e da Dual Beretta, que agora sai por 400 dólares. Além disso, a Valve também adicionou uma opção para mira em formato de T, e para acionar, basta escrever no console CL-Crosshair-T-1. Com os qualificatórios da WESG em vista, algumas equipes europeias vêm com mudanças para poder participar do evento, que permite apenas equipes com jogadores de uma única nacionalidade. Na etapa ucraniana, os jogadores da Navi, Zeus, Edward e Simple, se juntaram a Angel e Boldic da Hellraiser e já garantiram sua vaga para o Qualify europeu. A Enviance vai participar do Qualify francês com Kiyoshima no lugar do Belga Screen. Flame e Seized da Navi se juntaram a Electronic e WorldEdit da Flipside, e também Aldozea da Gambit para disputar o qualificatório da Rússia. E a herói que vai jogar com o Pimp no lugar do sueco Modi, pelo qualificatório dinamarquês. Na semana passada, rolaram as semifinais da Alienware Liga Pro Gamers Club do mês de setembro. Na primeira semifinal, a FURIA bateu a INTZ por 2x0. Caiu ali o ADR e já leva mais um, hein? O round ainda assim tá muito complicado, pode ser muito toda partida. O PRD bem posicionado aqui na banana no carro para levar o primeiro. A bang muito ruim ali do Xande acaba se pegando. Vai cair também na mira do PRD e o SPACA finaliza 16x9. A equipe da FURIA se classifica aí para a grande final. E a Izurus venceu a NM na outra semi por 2x1. Moçada e BRN Zika. O Zotti chegando, pega ali moçada e vai para cima. Um contra um, BRN apenas 6 de vida. Pode ser eliminado, pode acabar a partida no tempo. Acaba o jogo e a Izurus confirma a vitória. Na grande final, os argentinos da Izurus venceram o primeiro mapa na Overpass por 16x9. Se marcando essa posição, o PRD sabe onde será que vai, né? Vai tentando aí o combate com o Niko. O Niko vai deixar aqui a pop flash para aparecer. E essas bugs acabam se cegando mais. Se cegando o adversário e o PRD aí acaba eliminado. E o ponto vai para a equipe da Izurus. Na cash a FURIA fechou em 16x3. E tá a equipe da Izurus. E a opção de escolha deles, né? Provavelmente vai perder essa escolha. Agora a série em 1x1. Agora só esperando, o Nox vai passar a acabar abatindo. E o ponto vai para a equipe da FURIA. 16x3 e surra no segundo mapa. E no mapa decisivo na Mirage, os argentinos garantiram o título ao vencer por 16x4. E o NBL vai conseguir esse abate. E só bate as minhas mãos. Dois pau, que é o último jogador vivo. E provavelmente agora já vai fechar, hein? Vamos ver o Estreca Guarda. Agora só isso rola. E o Nox fecha aqui o jogo. 16x4. A Izurus é a campeã do mês de setembro da Leão Air Liga Pro Gamers Club. Na semana passada, rolaram as duas semifinais da quarta temporada da Brasil Premier League. A Bootcamp ganhou o Dakant por 2x0. 16x7 na Campbell. E o Xê, vou pisando na cabeça dele com os tesouros. Dois vão no chão. O Kalel conseguiu segurar o Costinhas, né? Mas agora é ele sozinho no mundo contra 4 jogadores. A Bootcamp vai fechando o primeiro mapa. Vai garantindo a vitória. Vamos ver se o Kalel consegue garantir esse clutch, hein? Seria formidável. Sensacional. É, não deu pra ele. Acabou sendo eliminado. 16x7. E 16x13 na Mirage. Segundo. Ali por cima o Luke não consegue defender. Mas o Riot leva o terceiro jogador. Puxa a pistola e vai sobrevivendo. Olha o Highlight pintando. Se esconde um pouco. Ele tá de peso de 50. Kalel pra cima dele. Riot! 4 kills pra ele. HE completa o 5 de trabalho. Mas o God não consegue plantar a C4. 16x13. Vitória da Bootcamp em dois mapas a zero. E eles estão em mais uma grande final. Na outra semi, a Merciless enfrentou a Team 1. E venceu o primeiro mapa para a Train por 16x6. CQK e Delboni pra fechar a conta. 16x6. Merciless surpreendendo todo mundo aqui nesse mapa da Train. Depois a Team 1 respondeu na Mirage e fechou por 16x2. DK pra levar o BLD na sequência. Apenas ali o S1. Pode acabar agora. Fim de jogo. 16x2 pra Team 1. E no mapa decisivo, mais uma vitória da Merciless. Que venceu por 16x6 na Campbell. E garantiu sua vaga na final. Acredita. Leva o segundo. É a tentativa de Ace Clutch aqui pra ele. Manter a Team 1 viva na partida. Vai fazer a passagem. Mais o Delboni. Encaixa o HS. 16x6. Mais um passeio. Mais um placar elástico aqui nesse confronto. A grande final entre Merciless e Bootcamp será nessa sexta-feira. Com transmissão ao vivo da ESPN na televisão. Pelo qualificatório fechado norte-americano para Epicenter 2017, a Luminosity enfrentou a Cloud9 na semifinal e perdeu de 2 a 0. Ele diz que não. Não tem o domínio automático. Ele não entra. Tarek vai dar o tempo de show. Tarek vai dar o tempo de show. Ele vai dar o tempo de show. O Neck está correndo. Ele não aparece. O Frag, mas o Famas está caindo um pouco curto. O Neck está 19xHP. Tarek está em 1xHP. Rush tem o UMP. Com isso, fica definido que a única equipe brasileira presente na Epicenter 2017, que começa no dia 23 de outubro, será a ESCKA. A Tempo Storm perdeu a partida decisiva contra a Ghost por 3 a 0 e não garantiu a sua vaga para a etapa norte-americana da 4ª temporada da ECS. As 10 equipes que vão participar da nova temporada já estão definidas, com SK, Immortals e Luminosity no bolo, porém ainda sem data definida para o início dos jogos. Tivemos mais jogos das equipes brasileiras pela etapa norte-americana da ESL Pro League. A SK enfrentou a CLG e perdeu o primeiro confronto na Cache por 16x3. Se pode dizer, mas aqui esse Bombside já é dominado pela equipe brasileira. O Rique faz, o bate para cima do Fallen e cai a C4. Vai ficando com o Fer com 3 de HP. Não tem mais tempo. 4 segundos, acho que não vai dar tempo. E não vai dar tempo. Ponto para a equipe da CLG. E, sabe, é isso. Mas depois, na Overpass, venceu de 16x7. Ele contra 3 jogadores e vai tentando a estrefear e o Taku vai fechar a partida. E a SK vence esse jogo. Savange! A Immortals jogou com Zack, Destiny e SHZ como complites. E também enfrentou a CLG. No primeiro jogo, perdeu na Campbell por 16x10. E aparecendo o bolo. Você levou o primeiro e acaba sendo eliminado. E o ponto vai para a equipe da CLG fechando aí. A partida... E na Train, mais uma derrota por 16x6. E acaba eliminado. E o ponto vai para a equipe da CLG. A Immortals também enfrentou a Rogue e perdeu o primeiro jogo na Train por 19x17. Ia buscar ali um Rift, uma M4, uma K47, para ganhar tempo aqui nesse retake. Vamos ver agora o Steel. Já foi avistado. O Rico não vai dar cara. O Steel faz a G aí lá para cima. Mas o Rico vai para cima. Finaliza o ponto. É da Rogue para fechar a partida aí no overtime. E na Inferno, mais uma derrota por 16x14. Captura ali o Pokémon no fundo do Bomb. Trazendo para o 2x2. Eles têm o deficiamento de kit nos dois jogadores aqui. A equipe brasileira não tem smoke. Infelizmente, a Bang. Já viu a posição ali do Rico. O Zaki fica muito meado e acaba caindo ali a defesa. O retake da equipe brasileira. A equipe da Rogue vai fechar o segundo mapa em 16x14. A LG pegou o primeiro a Complexity e venceu os dois jogos. Na Train por 16x13 e na Mirage por 16x8. Depois enfrentaram a Liquid e perderam os dois jogos. Na Inferno por 16x13. Funciona. O Elige com 5 de HP consegue vencer o primeiro duelo. E o Yell cai para o Twists. E na Mirage por 16x10. Nessa semana teremos agenda recheada de jogos pela Pro League. Com jogos das três equipes brasileiras em vários dias da semana. Então fiquem ligados para não perder nenhum. Na semana passada pela E-League Premier, foi a vez do Grupo D entrar em ação. A SK jogou a primeira partida contra a Heroic e perdeu por 16x5 na Train. Kai eliminado. 16x5 para a equipe da Heroic. Depois os brasileiros enfrentaram a Liquid na partida dos perdedores. E perderam o primeiro mapa na Inferno por 16x8. Sabe da posição, é pego. Falenzão, é tudo nas suas mãos. Estefano, buscando ali ganhar tempo para aparecer o Nitro. Nem precisou. Stanislaw finaliza ali o Falenzão dentro do bombe. Na overpass venceram por 16x8. O Guzera passou um jogador ali na lateral, ali na ponte. O Guzera conseguiu punir o Felps. Agora sim, leva também o dele. E no mapa decisivo na Mirage, conseguiram a vitória no overtime por 19x17. E mais para ele não conseguir. Falem, Taco e Coldzera. Não dão na cara. O Taco foi para a cova. E agora, dois contra um. Tweets eliminado. Coldzera finaliza. É ponto da SK. Na última partida do grupo, valendo a segunda vaga. A SK teve a oportunidade de uma revanche contra Heroic. Dessa vez em uma melhor de três. E venceu o primeiro mapa na overpass por 16x8. O Felpão também. Começa bem demais. Ah, Coldzera por muito pouco não acertou essa bala. Mas o Taco está ensandecido. Está insano. Está confinado com essa USP. Jogue. Pinou, japonês. Adiós. Bye, bye. Volta amanhã. Mas depois perdeu na Inferno por 16x5. Contra três jogadores. Cai no primeiro, que é o Nico. Fecha o segundo mapa, a Heroic empata o duelo MD3. E no mapa decisivo, na Mirage, mais uma derrota por 16x8, que tirou os brasileiros da competição. Cai os outros dois jogadores. E é só o Fallen. Não mais. Hoje não para a SK. A SK está eliminada da E-League. Os playoffs da E-League Premier começam na semana que vem, no dia 10 de outubro. Infelizmente, sem nenhuma equipe brasileira. Mas já com todos os confrontos definidos. E se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau.